Não, ele era vereador. Eu acho que ele perdeu tudo, ele foi lá pegar umas cobrinhas. Ele saiu? Eu não sei, ele continuou no IPL. Ele foi caçado. Não, ele perdeu. É, isso aí eu achei sacanagem. Então, você era do... Sim, eu comecei, na verdade, organizando manifestações na época do impeachment, mas em São José dos Campos, no interior. Aí os caras me viram e me trouxeram pra nacional. Daí eu comecei a coordenar nacionalmente, foi ali que eu conheci o Holiday também. E eu saí do movimento por algumas discordâncias de postura, tanto interna quanto externa, publicamente. E depois que eu saí de lá, na eleição, a gente resolveu apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Então, apoiamos o Bolsonaro e eles mandaram uma pelegada deles lá, começaram a xingar na internet, falar que a gente tava se vendendo. Como se a gente tivesse feito aquilo pra ganhar algo em troca. Mas a gente apoiou no segundo turno. Isso nessa eleição ou na primeira? Nessa eleição. É, e a gente apoiou no segundo turno. Não ganhou voto com isso, não ganhou cargo nenhum com isso, mas agora o deputado estadual deles, que tá aqui na Lespe, ele assumiu o cargo de vice-líder do governo, xingou o Bolsonaro esses dias no Twitter e pediu desculpa. Por que que ele afinou? Quem é o vendido agora? Calma, calma. 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 Vamos devagar. Você tá muito jovem pra brigar. Eu não entendi quem é o deputado. Vai dar um infarto, peraí. Mas quem é esse deputado? É o Guto. O Guto. Eu encontro o Siqueira direto. Deixa eu falar sério. Boa. Deixa eu falar sério. Siqueira Júnior, um abraço. Deixa eu falar sério.